Música Meu nome é José César, que é a Tina de Souza Clima, ou simplesmente José César. Sou professor aqui na FAB, na Fundade de Artes Visuais. Há 32 anos, quase 33, sou professor de gravura. Me formei em ciências sociais, depois me formei em artes plásticas, habilitação gravura, e trabalho com gravura desde sempre. Basicamente, o meu trabalho é gravura, apesar de ter trabalhado com outras linguagens, como desenho, alguma coisa de pintura, uns trabalhos em papelão, mas, ainda assim, a maior parte do meu trabalho tem sido a gravura. Trabalho com todos os processos de gravura, litografia, serigrafia, gravura em metal, e ensino essas técnicas. E nós vamos trabalhar agora, esses processos de gravura, alguma coisa mais introdutória, nós vamos fazer um trabalho de gravura. Somos eu, como professor, e mais os tutores. É uma disciplina teórica e prática, talvez mais prática do que teórica. Vamos ver alguns textos, vamos ver alguns vídeos, e vamos trabalhar, fazer uma produção em gravura, bastante trabalhos experimentais, experimentar mesmo, os processos de gravura e de impressão. Esse é o time com quem nós vamos trabalhar. O time de primeira linha, aliás. Começando pelo Eduardo, o Helder, Sélia, e a Regiane. Todos foram meus alunos e me orgulho de falar isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto